DG Bora Três, dois, um... Lina, Lina! Vai, Lina Lina, Lina! Parabéns, Lina! Você é foda pra caralho! Foda! Você fica! Vai, você acabou a sua cabeça agora? Pergunta, pergunta! Pergunta! Deixa ele responder ele primeiro! É, deixa ele responder! Lina ganhou! Valeu, mano! Tô tirando... E aí, Lina ganhou? Lina ganhou? Eu vou sair? Pode! Eeeeee! Hã? De prova... Nem de prova! Não de eliminar! Pega o carro, vai! Tá tudo malhado, cuidado! Bora! Bora, Lina! Bora! Já vai, leva! Cedo Balm bayou! Cedo Balm bayou! Cedo da cara! Cedo Balm bayou! Cedo O서que будет!